A Somar, solução em embalagens plásticas, atua no ramo de produção de sacos valvulados, filme técnico e sacos laminados, metalizados e perorizados, além de embalagens lisas e impressas, bobinas e sacos retráteis. Com rapidez e tecnologia avançada, a Somar alia sua capacidade profissional, tornando-se referência no meio empresarial. Matéria-prima de procedência garantida, com processo de extrusão de alta qualidade, faz da Somar uma referência em embalagens plásticas.